RKA4JL – Fala, galera do Khan! Então, no último vídeo estávamos tentando calcular a área de superfície de um toros, que é essa figura aqui na forma de rosquinha. E nós estávamos calculando essa área através de uma integral de superfície. E, para tanto, nós tivemos que calcular a parcial da nossa parametrização em relação a S e também a parcial em relação a T. E agora nós estamos prontos para realizar este produto vetorial aqui entre as duas parciais que calculamos e, logo após, tirar o módulo deste produto vetorial. E, após realizar estes cálculos, nós podemos tirar a integral dupla deste módulo e, finalmente, encontrar um valor para a área de superfície deste sólido um tanto quanto complexo. Então, vamos lá realizar este produto vetorial. E, como nós já sabemos, este produto vetorial aqui, parcial de R em relação a S vezes parcial de R em relação a T, será feito através do determinante de uma matriz. Para a primeira linha da nossa matriz, teremos os versores I, J e K. Para a segunda linha, teremos os componentes de ΔR por ΔS. Então, teremos na primeira coluna menos A vezes seno de T vezes seno de S. Aqui na segunda coluna, teremos menos A vezes cosseno de T vezes seno de S. Já na última coluna, teremos apenas A vezes cosseno de S. Seguindo a mesma lógica, na terceira linha, teremos as componentes de ΔR por ΔT. Então, aqui teremos B mais A cosseno de S vezes cosseno de T. Na segunda coluna da terceira linha, teremos menos B mais A vezes cosseno de S vezes seno de T. E, por fim, aqui na terceira coluna da terceira linha, nós teremos zero. Agora, para conseguirmos chegar em um resultado para este produto vetorial, nós temos que tirar o determinante desta matriz. Você pode realizar este determinante da maneira que preferir, porém, neste vídeo, nós iremos utilizar de forma direta o Teorema de Laplace. E caso você não se lembre ou não saiba deste método, eu sugiro que você procure este conteúdo para entender um pouquinho melhor o que estamos realizando aqui. Então, para a primeira componente, teremos I vezes... E aqui, nós excluímos a primeira linha e a primeira coluna e tiramos o determinante desta matriz menor quadrada, Q, que obtivemos. Então, supostamente, teríamos I vezes A cosseno de T vezes seno de S vezes zero, que é zero, menos A cosseno de S vezes menos B mais A cosseno de S vezes seno de T. E aqui, os sinais se cancelam e ficamos com tudo positivo. Dito isso, agora nós iremos realizar o cálculo das outras componentes de forma direta. Então, para a segunda componente, teremos menos J vezes menos B mais A cosseno de S vezes cosseno de T, mais o versor K, e este aqui é bem grande, A vezes seno de T seno de S vezes B mais A cosseno de S vezes seno de T. E tudo isso mais A cosseno de T vezes seno de S vezes B mais A cosseno de S. vezes o cosseno de T. Agora, feitas todas essas contas e determinantes das matrizes menores, nós podemos começar a simplificar esta expressão gigante. Logo de cara, nós vemos que todos os termos aqui do nosso vetor resultante possuem o fator B mais A cosseno de S. mais A vezes seno de S vezes seno quadrado de T, mais A seno de S cosseno quadrado de T. E tudo isso vezes o nosso versor K. Aqui no último componente K, podemos ver que ambos os termos possuem o fator A vezes seno de S. Sabemos que esta expressão aqui é a relação fundamental da trigonometria, então vamos cortar aqui e pôr igual a 1. E este último termo é simplificado em A seno de S vezes K. E aqui nós percebemos o porquê que temos tão poucos exemplos de integrais de superfície, já que só este produto vetorial aqui já se dá com um grande trabalho algébrico. E agora nós podemos finalmente escrever esta função da forma mais simplificada possível. teremos B mais A cosseno de S, que multiplica A cosseno de S vezes seno de T vezes I, mais A cosseno de S vezes cosseno de T vezes o versor J, mais A seno de S vezes K. Até aqui nós conseguimos obter as derivadas parciais da parametrização do nosso sólido e também realizar o produto vetorial entre essas duas parciais. No próximo vídeo iremos achar o módulo deste vetor e, por fim, iremos integrá-lo duas vezes para encontrar a área de superfície deste toros. E é isso, galera do Khan. Nós nos vemos por aqui. E é isso, galera do Khan. Tchau. 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 Tchau.